A CIDADE NO BRASIL O PORCO Pega o fogo no PORCO Pega o tanque mais perto do PORCO Vai perto, vai perto É mesmo mano Ele vai rodando ai É Vou colocar o tanque mais pertinho aqui E aí, sai daí né Aí sim mano, churrasquinho viu Ele pega o fogo? Ah Pegou Atravessa o tiro Atravessou, atravessou Ai não atravessa não Tem um ruim Coloca ele aqui então Pera ai Isso bota ai Aí bota o fogo aqui Vai 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 Tira um fogo Vai Porra mano, sou lindo Era pior atirado, só tem duas munição É Vai Vai mano Tira logo Nossa Que porra Que porra Cadê o fogo mano Cadê o fogo mano? É ali mano, logo canta ele Demora pra pegar o fogo? Nossa essa água Essa, essa água lá, esse fogo ai velho É muito fola velho Não é? Bagua Cadê o fogo mano? Cadê o fogo? Não canta o fogo Ó tem uma galinha, tem uma galinha Pega a galinha também mano Cadê o fogo? Cadê a galinha? Cadê a galinha velho? Ó Ataquei a galinha mano Olha a galinha não sabe velho Dá cinta aqui na minha mão velho Cadê tu? Mas não tem como Vai falar aqui ó Que que ele? Ó montando medo desse peijão da galinha com um velho e malta Ele levou um bichinho pelas pernas velho Lega a lei, lega a lei Meu lá comigo Joga ai, joga ai, joga ai Joga ai Pensa em fazer uma trap velho Com esse barril ai velho Esperar o play passar perto Sai que é a minha 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 Ai foi uma Foi uma foi uma foi uma Eu não sei, bati na galinha Bati na galinha Bati na galinha velho Na galinha é minha Como ele dá um corpo Como ele fez isso Isso aqui que é um jogo cara Olha isso cara, olha que massa Mano ele tudo me dá um cus Ele me dá uma vadeira velho Sim, pera ai Ah, 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 ah Cara como que faz isso? É filho Eu vou morrer com o lugar na mão Imagina se o cara O cara te amava com o galo na mão E você Tomou muito com o galo na mão Imagina mais se o cara não morrer E tomar dano com o galo na mão Caso o cara de burro É verdade hein, já pensou? Tô entendendo quem andar com o galo na mão Pô, eu não deveria ser os primeiros a descobrir isso né Não, mas cara, imagina essa sorte Tamo indo no PVP com o galo na mão Quem fez isso? Mano, imagina como é que os caras pensam o negócio Pra que colocar o galo na mão mano Me explica assim, qual o chão cê dá mano Uh, moleque Vem aqui mano, que eu não quero só no galo não É o que? Põe um galo dentro do porta-malas velho É velho Põe um galo aqui mano Põe Isso aí que eu achei uma T15 Mário É mesmo? Caralho Com munição ainda Tira a vida Tô ouvindo, Jefferson? Tô ouvindo Tô ouvindo Carro, carro tá chegando aqui Ali, 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 amarelo Ali, 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 Neto, ali Fechou o cara? Ele desceu Olha lá, olha lá, desceu um, desceu um Pra cá? Vai entrar aí, viu Mario Viu Mario, vai entrar aí Mario Entra do ônibus, ele passou? Passou do ônibus, então Foram pra aí Mario, tenha cuidado Mario Tô vendo, tô vendo Tem cuidado Mario Pra que desceu ali Entrou? Não, ele vai entrar primeiro que eu cago o carro Eu vi que ele corre Outra no ônibus, do lado do ônibus É velho, eu vi a gente não, dá pra ver não O que vai acontecer? Tô aqui, velho, tô aqui Se esconde que é melhor Mario Nossa mano, tá cheio de cara, mano Os três caras, velho Uhum A gente só viu os dois De setembro a gente viu os dois Que é o piloto e o cara que desceu Você tá no mato com tiro, será que? Não, não, não O Mario tá quase morto ali já, mano Nós temos que escrever no chat, cara Pra ele sair daí Eu tô saindo daqui Você que tá vindo aqui na praça, Mario? É O Mario do Mundo Mario Vou ir pra cima aí, velho Eles tão olhando lá, três caras É três caras, velho Tão olhando... O que vai acontecer na esquerda? Pera, eles vêm pra cá, velho Eu tô vendo lá Eles vão vêm pra cá, velho Ah Não, não é boa tirar logo não É boa a gente esperar eles vêm pra cá mesmo, Mario Eles subir aqui aí Porque eles ligaram o carro de novo, ó Eu acho que eles viram um Jefferson, mano Eu não quero aqui Eu não botei tanta força não O cara provoca o carro tão rápido Deve ser o cara que tava aqui, velho Pegaram o nosso carro, ó O vermelho, ó Eu preciso pegar os dois Vocês não são burros Não, a gente pega o da polícia Calma, eles vêm pra lá Não, isso é fácil Eles tão indo pra lá? Estão indo embora? Estão vindo pra cá? Eles vão vim pra cá pegar o carro daquele palanque, certeza Vão vazar, mano Eles vão passar por trás da delegacia lá Só tem os dois lá dentro do carro Era três, ué Era três, tava dois Calma, deixa eu falar Tava dois, ó Dois em cima da delegacia que desceram agora E um que tava embaixo Que o fodei que tava comendo pra lá Ele deve ter... ó Pegaram os dois Vão vazar Sim, mas vão ter que parar pra pegar esse maluco aqui, né? É Não, mas o cara que tava aqui embaixo Ele pegou o carro lá, viado É? Giro, cara Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá O carro aqui, ó Vou atirar no de trás, mano Os dois aqui embaixo Aqui embaixo, os dois, ó Cadê o outro amarelo? Pararam, mano Pararam, mano Pararam, mano Pararam Tiro Matei o carro no carro Ahahahahaha Tem mais dois De vermelho eu matei De vermelho o mar matou O cara amarelo tá embaixo ainda O amarelo tá embora Dá pra pegar o loot desse maluco aí A proteção com o carro A proteção com o carro É a sua posição Mas se você descer E tiver um favor da puta esperando Fica só se mexendo, já Então, velho É o de frente, mano Tiro 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 É você Tem visão simples, velho Eu vou descer Ele tá ali Foi em mim Acertou eu, velho Ele tá ali No carro No bombeiro No ônibus Morri, mano